Música Muito bem, chegou a hora de você ficar atento à sua saúde, chegou a hora de você aprender um pouquinho mais junto comigo, chegou a hora de você mudar o seu estilo de vida. No Vida e Saúde de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode criar um canteiro aí dentro da sua casa, muito original, muito diferente, fácil, fácil, que não precisa nem de tantos cuidados assim. Tudo isso para que você tenha uma vida mais saudável, comece de repente a produzir os seus alimentos aí sem agrotóxico, com cheiro, com aroma, você vê os alimentos se desenvolverem. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde de hoje, que está só começando. Tem também desafio aqui para as mamães, para as vovós, dúvida de telespectador, no quadro, no plantão de hoje, a gente responde a dúvida de alguém que realmente quer fazer o seu filho, o seu neto, na verdade, se alimentar melhor. E a gente precisa combinar, né? Todo mundo passa por uma fase em que a criança realmente não quer saber de comida boa, quer saber só de bobeira. E daqui a pouquinho a gente vai aprender alguns truques, algumas dicas de como os nossos filhos, as nossas crianças, podem sim se alimentar melhor. Eu convido você a acessar o nosso blog, novotempo.com, barra Vida e Saúde. É lá que você encontra receitas, é lá que você encontra dicas de saúde, é lá que você fala com alguns dos nossos especialistas diretamente. É lá que você pode sugerir a pauta do próximo programa, dizendo qual é o seu problema, ou contando pra gente como é que você tem superado esses problemas através dos oito remédios naturais dados por Deus. Você sabe que pode contar com a gente em qualquer lugar e em qualquer hora, através do nosso blog, através do Facebook também. Você pode curtir as fotos que a gente posta no Instagram. Enfim, são inúmeras as possibilidades de falar com a gente e é muito, muito bom ter a sua companhia. Olha só, o programa Não Acontece Sem Parceiros, eu quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço bonito, dá pra mostrar aí, Max? Eu gosto de mostrar. Ontem a gente passeou bastante por aqui, choveu por aqui esses dias, olha só, o lago nem tá tão verdinho assim, mas mesmo assim, a gente sabe que a água, um dos oito remédios naturais dados por Deus, é tão importante, tão importante não só pra gente, mas também pra natureza e causa também essa sensação de alívio, de frescor e de que Deus tá no controle, que Ele tá cuidando de todas as coisas. Eu quero agora chamar você pra conhecer junto comigo um projeto bem diferente, esse projeto novo aqui do Vida e Saúde, projeto que o Siloé Oliveira tá fazendo lá nos Estados Unidos e tá mandando pra gente, muito bacana. Vamos aprender junto com ele como fazer então um canteiro muito diferente, que não precisa de tantos cuidados assim, mas que vai ajudar a gente a produzir uma alimentação de excelente qualidade. Vamos ver junto? O crescimento tecnológico e desenvolvimento econômico são as forças motrizes da vida moderna que nunca são questionadas. Isso afeta até a produção de comida. A comida moderna já não é mais apenas comida. Os alimentos de hoje em dia são produtos industrializados, fabricados, marcados, etiquetados, embalados e vendidos. Mas para nós que temos pelo menos um pouco de consciência, inevitavelmente um dia nos confrontamos com o impacto que todo esse crescimento tem sobre o meio ambiente. A forte dependência dos combustíveis fósseis, a contaminação do ar, de água, de alimentos com produtos químicos, a destruição de ecossistemas, tudo isso para fornecer comida supostamente conveniente e barata. E isso é bom, não é? Fica difícil decidir. A terra está aqui para você explorar. Não está aqui para você proteger, usar de forma sustentável. Não, o que vale é crescimento, lucros, emprego, dinheiro, máquinas. O povo precisa comer. Me chamo Siloel Oliveira, sou artista, animador e nos fins de semana trabalho com a terra. Eu acredito ser possível tornar-se menos dependente do agronegócio industrial. Acompanhe essa jornada onde viso transformar o meu quintal nos arredores de Baltimore, Maryland, em minha horta na cidade. Eu acredito que a razão principal para plantar sua própria comida de uma forma mais sustentável e criativa seja a razão educacional. É somente através do cultivo que você compreende plenamente o verdadeiro valor do alimento. É também a melhor maneira de se sentir ligado à terra. Se você nunca fez isso antes, você pode estar pensando que é um processo exaustivo. E bem, às vezes é. Mas não precisa ser o tempo todo. Estou aqui para mostrar que você também pode se tornar parte da solução para uma sociedade mais sustentável. Através desse experimento, podemos aprender juntos. No último episódio, eu mostrei como fazer mudas para o jardim. O verão aqui nos Estados Unidos está para chegar. E à medida que algumas flores começam a desaparecer e a temperatura sobe, eu sei que é hora de preparar o solo para o plantio. Nos anos anteriores, eu plantei vegetais na frente e no lado de nosso terreno. Porque esses são os locais com maior exposição solar. No entanto, quero plantar mais alimentos, um canteiro de cada vez. Eu quero fazer um canteiro experimental no fundo do quintal. Como você pode ver, o meu quintal de trás é coberto pela sombra dessas árvores. Que infelizmente fazem com que o cultivo de vegetais seja impossível. Mas eu estou olhando para o fim do terreno, que é mais ensolarado. Espero que eu possa plantar mais vegetais lá. Já que esse canto fica um pouco distante da minha casa, eu quero usar um método de plantio que não precise de muita manutenção. Eu quero só plantar e depois vir aqui somente para colher. Eu também não quero ter que regar muito. Portanto, em vez de um canteiro de jardim normal, vou construir um canteiro estilo hugelkultur. Teoricamente, ele retém a umidade por mais tempo por ser rico em matéria orgânica. Baseia-se nos princípios da permacultura. Um sistema de design criado por Bill Mollison na Austrália. Que minimiza o esforço e maximiza a produção. Este sistema usa a natureza a seu favor, em vez de lutar contra ela. Neste caso, com canteiros estilo hugelkultur, vou usar galhos, folhas secas e palha, como um recurso positivo para manter a umidade. O que muita gente vê como lixo, um passivo, eu vejo como um recurso, um ativo. Mas antes da natureza trabalhar comigo, eu vou ter que batalhar um pouco contra ela. Este local tem muitos galhos e espinhos, e mudar isso não vai ser fácil. Para iniciar, use um tesourão e uma enxada de jardim para cortar e puxar os galhos. Se você trabalhar lentamente, retirando um pouco a cada dia, é incrível o quanto você pode fazer. Certifique-se de saber se alguma das vinhas que você está tirando é era venenosa. Essa planta é comum por aqui, e lidar com ela pode ser perigoso, além de muito desagradável. É uma boa ideia usar luvas para proteger suas mãos, e possivelmente proteção para os olhos. Eu sei que eu não estou usando luvas aqui, mas já cortei meus dedos várias vezes na jardinagem. Quando você chegar dos talos mais grossos, vai precisar de um podador de galhos para remover as vinhas pouco a pouco. Este é um trabalho duro, mas pelo menos você só precisa fazer isso uma vez, já que depois de estabelecido o canteiro, o trabalho físico pesado será mínimo. Esse canteiro estilo Ugalcultor, teoricamente, irá diminuir a necessidade de regar e fertilizar no futuro. Remover essa árvore morta na mão vai ser muito difícil. Se você também tem um toco de árvore e deseja removê-lo, prepare-se para um pouco de trabalho árduo. Meu pai me ajudou com esse passo. Nós decidimos escavar lentamente ao redor da árvore, cortando raízes à medida que avançávamos, até que fomos capazes de remover o tronco completamente. Para cortar raízes grossas, você precisará usar um machado. Isso tudo levou cerca de três horas, mas no final valeu a pena. Depois de limpar a área, você pode começar a construir o canteiro. Um canteiro Ugalcultor verdadeiro não exige que você cave, já que você o constrói a partir do solo mesmo e em camadas, colocando primeiro uma camada de papelão, troncos em decomposição, em seguida galhos e finalmente solo enriquecido com adubo, cobrindo tudo com palha. Esse canteiro pode ter até 1,80m de altura. Isso aumenta a área de superfície para a plantação e cria microclimas. E depois de um ou dois anos, torna-se completamente independente de água, já que os troncos e galhos em decomposição dentro dela servem como uma espécie de esponja. Embora não seja necessário cavar, é preciso um monte de galhos, troncos e solo, algo que eu não tinha. É por isso que eu construí um canteiro estilo Ugalcultor menor e afundado. Primeiro fiz uma cova de meio metro de profundidade por toda a área do canteiro, então eu enchi a área com troncos apodrecidos e galhos, e em cima disso uma camada com galhos finos, folhas e palhas, que eu retalhei com um tesourão. Finalmente, eu coloquei o solo de volta por cima, tendo assim um canteiro de cerca de meio metro de altura. Esse canteiro ficou pronto para ser fertilizado e plantado. Esse processo é sem dúvida cansativo, mas lembre-se, você só tem que fazer isso uma vez. E quando você ver o crescimento que esse método suporta e começar a desfrutar da colheita que ele fornece, você vai esquecer facilmente todas as dificuldades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto